Um ambiente gostoso e aconchegante como a casa de vó. Bebidas deliciosas, receitas caseiras de família, muito carinho e amor. Detalhes do suíte Café Bistrô. A nossa proposta é como se fosse a casa da vovó. Então, assim, a gente tem bolos tradicionais, bolo de fubá, bolo de maçã, bolo de chocolate. Aquelas receitas de família, as mais gostosas, a gente está colocando para vocês aqui. A gente sabe que tem doces finos e bebidas diversas, né? Exatamente. A gente vai trabalhar também com milkshake, com sucos naturais. Os doces finos para casamento também, para aniversários. Brigadeiros especiais, bebidas especiais também. O café nosso é um café gourmet da Silvia Magalhães. É uma barista premiada, tá? Então, o nosso café é diferenciado também. E a gente vai trabalhar também com sucos, né? E vários tipos de salgados e doces, né? E nas datas também festivas, dias dos namorados, dias das mães, a gente sempre vai estar tendo algumas coisas também diferenciadas. Há tempos, as lingeries saíram do anonimato para ganharem papel de destaque nos looks. Lingeries à mostra é a tendência mundial e os sutiãs tornaram-se peças perfeitas para o look despojado ou o conforto do dia a dia. Dicas da Primícia Moda Íntima. Confortáveis, intensos, inspiradores. As coleções Primícia Moda Íntima reúnem linhas clássicas, modernas e atuais com paleta de cores do básico às estampas digitais. Esse sutiã da linha Comfort não tem o arco característico e proporciona mais conforto e sustentação. Já esse top é reforçado nas laterais e não machuca. Pode ser usado como tomara que caia num look despojado ou brincar com as alcinhas. Esse sutiã da linha básica de bojo e com arco tem alças para maior sustentação. E detalhe, o tamanho vai até os 52. Primícia Moda Íntima no varejo, no atacado e com oportunidades para revendedoras que precisam de uma renda extra. Camila, o que você acha aqui dos produtos da Primícia? Ah, eu gosto. Há bastante tempo eu uso, a minha cunhada revende, então eu sou adepta. A mulherada diz que é confortável, isso realmente é verdade? Muito confortável, é bom a qualidade, o preço também é bem acessível. As estampas digitais estão em alta na moda íntima, na moda praia e na moda fitness. E na Primícia Moda Íntima, descontos especiais como esses pijaminhas de liganete, de R$ 47,00 por R$ 10,99. Pra quem gosta do bojo, mas acha desconfortável o arinho, nós temos essa linha agora básica com total conforto, atendendo aí as cores mais básicas pro dia a dia, branco, preto, o famoso chocolate que não marca na roupa, pra quem usa muito roupa branca, né, é muito interessante. E tá muito confortável, o pessoal reclamava muito em questão do conforto, a lateral do sutiã, o pessoal vinha reclamando, nós aceitamos a sugestão e o pessoal tá amando. Então, pra quem tá te assistindo hoje, vem pra Primícia, confira, tá muito confortável essa linha e os preços estão arrasando, valeu! Um inverno quentinho e com muito estilo, são os kids despojados na estação mais fria do ano, lançamentos das lojas à japonesa. No setor de móveis para bebês, duas opções para o peço de madeira. Sem capitonê e com capitonê, que o deixou ainda mais belo e estiloso. E além dos móveis, a gente tem toda a coleção de inverno pras meninas e pros meninos. O inverno, a japonesa, looks cheios de atitude e bem quentinhos. Para os meninos, macacõezinhos para bebês, babador de time, gorrinhos, borezinhos, mini alpagatas e tênis. Nesse look, conjunto de gola polo mais moletom. Neste outro, calça color, camiseta de malha e coletinho. Para as meninas, muito charme e elegância. O macacão com vestidinho, com aplicação de flores, pode ser usado em duas peças. Tem naninha, gorrinho, calça legging com poás, sapatinho com laço e strass. O conjunto de calça e blusinha traz estampa de gato em spikers. Neste outro look, calça de cotton, mais camiseta de malha, mais casaco de soft. E olha que graça essa meia de joaninha. Fique quente, bom gosto e a emoção de possuir um legítimo Trevisan. Nessa edição, produtos exclusivos e novos espaços do showroom de Americana. Móveis exclusivos, fabricação própria e submetida. O conjunto Viena é todo em madeira maciça de Jequitibá. Mesa, mais oito cadeiras, mais buffet, mais espelho suntuoso. Tudo com acabamento artesanal em ratã, a fibra natural que é sensação no mundo. A bela cristaleira é uma peça à parte. Nesse ambiente charmoso, poltrona reclinável com controle elétrico. Fabricação própria em couro, mas com várias possibilidades de revestimentos. Peça totalmente elétrica. Estofado com comando touch em couro. Também é encontrado em vários revestimentos e medidas especiais. Assento retrátil e encosto reclinável em quatro posições. A chess tem abertura de até dois metros. O home tem várias opções de acabamento e medidas. Os estofados de três metros e vinte e dois metros e oitenta têm várias opções de tecidos e medidas. Ótima aquisição para a sala de estar ou living. Peça de alto padrão. Mesa de centro com vidro serigrafado e poltronas. Super lançamentos num design diferenciado. O ambiente é super clean. E para fechar, mesa em laca com vidro serigrafado. Opção para espaços amplos. Cadeiras em madeira maciça com revestimento em couro. Várias opções de cores e de revestimentos. A Trevisan tem essa maleabilidade de estar adequando o móvel ao espaço do cliente. Então, se o cliente quer o mesmo móvel, porém em tamanho reduzido ou em tamanho ampliado, a Trevisan vai fazer isso para ele. Delícias da gastronomia japonesa com a culinária brasileira. Sabores únicos do novo restaurante Sushido. Sabores únicos e especiais da gastronomia brasileira e japonesa. O novo restaurante Sushido traz mais de 60 pratos para o jantar e para o almoço de terça a domingo. Preço que ajuda muito para a pessoa vir a jantar à noite por R$ 39,90 à vontade. Comida brasileira, comida japonesa. E a gente também tem os rodízios completos. A gente tem umas promoções de terça, quarta e quinta. Está R$ 49,90 com sashimi à vontade. O mês de junho com preços especiais e óculos que são verdadeiros sonhos de consumo. Promoções Impedíveis Óticas Diniz. Qualidade, atendimento, excelência em serviços. História de sucesso que garantiu às Óticas Diniz o título de maior rede de óticas do Brasil. Aqui, na compra do óculos de grau completo, o seu óculos reserva sai pela metade do preço. Estacionamento conveniado para maior comodidade e laboratório digital. O seu óculos de visão simples, de 0 a 4 graus, fica pronto em até uma hora. E as Óticas Diniz cobrem qualquer orçamento da concorrência dentro do mesmo produto. Entre os lançamentos, Óticas Diniz, a linha Oakley está entre as mais procuradas. Os receituários são puro charme e estilo. Pegada mais esportiva, com design despojado e diversidade de cores. 50% de desconto nas maiores grifes do mercado. Michael Kors, Lacoste, Vitor Hugo, vem lá conferida. Está imperdível mesmo. Na Enzo, beleza e estilo andam juntos. E a nova coleção Verão está fantástica. A inspiração é na Caliente Cuba. A nova coleção da Enzo, do Primavera Verão agora, ela tem a tendência inspirada em Cuba, né? Que é uma coisa mais caliente aí, buscando as novas cores também do mercado que está sendo desenvolvida. E aí, um modo mais slim, uma coisa mais estruturada, que acaba sendo conforto melhor, né? Desde o princípio, quando eles começaram, já me chamaram. Já fazem uma parceria, já fazem dois anos. E estamos sempre juntos aí, o que eles estão precisando. A marca, as peças, super bem, igual você falou, confortável, estilosa. Os sabores da alta gastronomia mundial se misturam e proporcionam experiências de sabores inconfundíveis. TudoUp conferiu e aprovou o menu de degustação do restaurante italiano Passariello Coquinaria. Nós fazemos uma cozinha fusion, né? É mais ou menos italiana, mas é mais fusion. Ele incorpora a cozinha de outros países. O que nós estamos querendo fazer é servir um produto bom, de primeira qualidade, bem feito. Simples assim, é um preço honesto. Tendo oportunidade de conhecer bastantes comidas diferentes, culturas. E agora, estou começando a ficar um pouco velhinho. E pensei de aposentar mais aqui na Americana, que eu estou em casa há muito tempo. E trazer este bagagem cultural, gastronômico, aqui para o meu restaurante. O restaurante, que é, não obstante eu abrir muito o restaurante, este é o meu primeiro. O primeiro que abro para mim. Vai funcionar simplesmente com um menu à la carte de quinta à quinta-noite, sexta-noite, sábado à noite e sábado e domingo no almoço. O resto da semana vamos fazer um menu executivo um pouquinho mais simples, mas também muito atencioso aos produtos e aos resultados. E quais foram os pratos aqui deste menu degustação? Hoje nós servimos uma parte do menu, né? Porque o menu degustação, o scopo este aqui é fazer conhecerem algum prato da carte. Hoje nós servimos um bacalhão mantecado, que é uma crema de bacalhão, em cima de uma polenta de tinta de lula, como entrada. Depois nós servimos um risoto de safrão. O safrão é italiano, é um safrão de verdade, que é um pistilho de dois flores mesmo. Depois nós servimos uma fettucina molho de salmão, com pimenta rosa e chuva de ovo, grattugiado. O terceiro prato foi um ravioli de bacalhão em crema de pesto feito com pistacios, pesto de pistacios e manjericão. Depois seguimos uma lasanha de boscaiola, que é uma lasanha molo branco, com noz e três tipos de queijo, gorgonzola, mozzarela, parmesão, linguiça italiana e beco. E para finalizar, nós fazemos um tiramisu italiano, um clássico da cozinha italiana. E para finalizar, nós fazemos um tiramisu italiano, um clássico da cozinha italiana.